Pico-pico-pico-pico Bixa Precisado ar de tempestade Inundar a cidade Porque há um sol dentro de nós Bixas Só porque a gente mantém Seremos, seremos Sentiremos o prazer no tom da nossa voz Veja O olhar de quem ama Reflete um drama normal Pede expressão mais sincera assim E ainda não está com amor Quando é puro desperta e alerta o portal É aí que o bem vence o mal Deixa a chuva cair e vamos depois vir Sinto uma noite senzinha Mudar o visual Trazendo a voz no sol Me importa se o tempo já fora vai mal Vamos junto! Vamos lá, gente! Se a água Não dá vontade mais com o ar E o céu? E o céu É deserto É deserto sem grilo de luar E aí? O clarão da luz De teu olhar vem me guiar Conduzi meus passos Por onde quer que eu passear Vamos lá! Se há o quê? Deixa! 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 Desaporte a festas E inundar a cidade Porque há de um sol dentro de nós Queixa! Sabe, pensa que não temos Seremos, seremos Sentiremos prazer com toda a nossa voz Veja! O olhar de quem ama Reflete um travadão É a expressão Mais sincera sim Nunca mostra que o amor Quando é puro desespero Ela é mortal E aí? É que o veleço, irmão Deixa a chuva cair E o bom tempo vai vir Tudo não pode seguir O dolo visual Trazendo a glória do sol E o forte o tempo lá fora vai mal Vamos lá! Se há! E o céu! E o céu! E o céu! E o deserto sem brilho de luar Seu outro arão da luz Do teu olhar vem me guiar Conduz meus passos Por onde quer jogar Vamos lá! Se há! E o céu! E o deserto sem brilho de luar Seu outro arão da luz Do teu olhar vem me guiar Conduz meus passos Vamos todo mundo junto pra cavar Se há! Se há! Seu outro arão da luz Seu outro arão da luz Do teu olhar vem me guiar Conduz meus passos Por onde quer que eu vá Obrigada.